Olá, meus queridos tripulantes, meu nome é André Borges e está começando o oitavo vídeo do Projeto Opeda One Piece Every Day August Aqui no canal Era dos Piratas Eu tô enquadrado, certo? Eu não tô muito com um lado, nem muito... Eu tô no centro, eu tenho mil toques com essas coisas, eu não sei se eu tô no centro Acho que eu tô no centro, né? Tô centrado Aqui, ó No vídeo anterior eu falei do capítulo 79, então hoje vamos falar do capítulo 80 O capítulo 80 começa com a Nojiko terminando de contar a história da Nami pro Sop e pro Sanji E começa também com a Nojiko batendo no Sanji, depois que o Sanji falou assim Que ia lá, lá no Arlong Park, bater em todos aqueles homens peixes Porque eles tinham feito a sua amada Nami chorar A sua amada Nami chorar Olha, o Sanji ama todas as mulheres, todas as mulheres são amadas dele E a Nojiko bate no Sanji porque era justamente isso, que ela não queria que eles fizessem Que se eles começassem a se meter nos negócios da Nami, eles iam acabar estragando todos os oito anos de esforços que ela teve Aí a gente parte lá pra casa da Nami, onde a gente vê ela lá, se lembrando de alguns momentos Se lembrando de algumas dificuldades que ela passou lá no começo para juntar todo o dinheiro Mostra principalmente o momento que ela chegou toda ensanguentada, toda machucada Depois de ter roubado alguns dinheiros de uns piratas E mostra também que ela escondeu todos esses dinheiros que ela ia roubando dentro de um baú E enterrou esse baú lá no meio das laranjeiras da Belémere Mas aí nesse momento a gente tem uma surpresa O Capitão Nezumi chega lá na casa da Nami e fica acusando ela de roubo Claro, tudo bem, ela roubou sim, mas ela roubou de piratas Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão Ou é cem anos de prisão Comente aí embaixo, ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão ou cem anos de prisão Porque se tiver cem anos de prisão, a Nami tá fudida Cem anos de perdão tudo bem, pode continuar, tranquilo Enfim, como eu disse, o Capitão Nezumi chega lá na casa dela e fica acusando ela de roubo E fala que ele ficou sabendo que ela andou roubando os dinheiros de uns piratas aí Ficou sabendo, fiquei sabendo Então todo esse dinheiro que ela roubou dos piratas é propriedade do governo Ou seja, ele ia confiscar tudo o que ela tinha juntado até agora A Nami obviamente fica puta com isso, né? Porque eles sabem que o Arlong tem invadido vilas Destruído tudo e matado pessoas E aí eles fecham os olhos pra esse absurdo e ficam se importando e implicando com os roubos de uma simples ladra Como assim, cara? Mas os marinhas não tão nem aí e continuam invadindo a casa e procurando pelo dinheiro Até que um deles fala assim que ele tá desconfiando daquela plantação de laranja E então eles começam a cavar tudo E isso só deixa a Nami mais puta, né? Porque, pô, aquelas laranjas lá eram da Belémere Como assim você vai tirando, destruindo tudo, mano? É da Belémere essa porra, mano Aí nós temos outra surpresa O Genzo revela assim que ele e todos os habitantes da vila Sabem que a Nami tem juntado aquele dinheiro pra comprar a vila e salvar eles A Nami estranha isso porque ela tinha escondido essa informação de todo mundo da vila E só a Nojiko sabia disso Mas o Genzo fala assim que ele obrigou a Nojiko a contar tudo que ela sabia E ele não contou nada pra Nami antes Porque se ele ou qualquer outro habitante da vila contasse aquilo lá pra Nami E ela, por ventura, desistindo ou quisesse desistir de juntar o dinheiro Ela ia acabar ficando com o peso da consciência pra deixar o pessoal na mão Aí nesse momento a Nojiko chega lá e fica discutindo com os marinheiros Falando assim que eles são um bando de frouxos Que se eles não quiserem ajudar a vila que vão embora daqui agora, mano Se não quiser ajudar, vaza que a corda E fala também pra eles tomarem cuidado Porque se eles ficarem naquela ilha por muito tempo O bando do Erlong ia acabar destruindo o navio deles Mas aí o Capitão Izumi dá uma risadinha e fala assim Que ele duvida que o Erlong iria fazer uma coisa dessa Então a Nami começa a desconfiar de que quem mandou aquele pessoal da marinha lá Procurar o dinheiro dela foi o próprio Erlong Bem que o Erlong disse mais ou menos assim alguns capítulos atrás É... eu cumpro minhas promessas feitas por dinheiro, eu cumpro Agora, os outros Então, o Capitão e o pessoal da marinha eram esses outros Porque eles não tinham acordo nenhum com a Nami E aí pra piorar mais ainda a situação Um dos marinheiros acaba atirando no Nojiko aqui Eu acho que pega de raspão, não acerta em cheio assim Mas enfim, acaba atirando no Nojiko, mano E enquanto todo mundo da vila começa a se juntar em volta do Nojiko Pra saber o que aconteceu O Rufi, tava lá meio distante um pouco Vê a Nami nessa confusão e decide ir lá falar com ela Mas aí a Nami fica brava com ele Fala pra ele ir embora daquela vila e não se meter mais no que ele não é chamado E aí ela sai correndo em direção ao Erlong Park E o Capitão termina com a Nami chegando lá no Erlong Park E confrontando o Erlong Falando assim que ele traiu o acordo que eles dois tinham Mas aí o Erlong parte pro Tecnicamente Ele vira pra ele e fala assim, ô Nami Me fala aí, quando foi que eu descumpri com o acordo? E realmente ele não descumpriu com o acordo Porque o acordo que ele tinha com a Nami Era ela entregar os 100 bilhões de beres E ele devolver a vila pra ela Mas eles não tinham nenhum acordo sobre a Marinha ir ou não Lá confiscar o dinheiro que ela tinha roubado Ou seja, ele escapou pelo Tecnicamente Tecnicamente, eu estou certo e você está errada O nosso acordo não foi descumprido em nenhum momento O nosso acordo não tem nada a ver com a Marinha, minha querida Então fica a dica aí pra vocês Às vezes o Tecnicamente pode te salvar de muita enrascada, né? Eu já usei o Tecnicamente várias vezes Olha, então, não é que eu estou errado Tecnicamente, eu não falei isso Tecnicamente, eu falei tal, tal, tal Eu já escapei de várias enrascadas Tecnicamente é uma boa palavra Guardem isso na memória de vocês Bom, meus queridos companheiros Obrigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu Vocês sabem que se vocês quiserem ver mais conteúdos de um PC É só clicar aqui embaixo na descrição E conferirem os links de todos os meus parceiros Lá do Facebook e também aqui do Youtube São vários links, várias pessoas e muito conteúdo Então entrem lá e se divirtam Um beijo no olho direito de vocês E até a próxima Tchau